Os programas de fiscalização, de prevenção de acidentes, a segurança no trânsito é assunto do nosso programa de hoje, a segurança do trânsito, especialmente agora nos meses de verão, nos balneários, aqui na capital e em cidades do interior do estado. Nós estamos recebendo a coordenadora adjunta de fiscalização do DETRAN, que compreende projetos como Balada Segura, Viagem Segura, a Ana Jodeles. E também a nossa convidada diretora institucional da Fundação Tiago Gonzaga, a Ana Maria Dallagnese. No fim do ano, assim, é uma época que até o DENATRAN, né, que tu falavas antes, mas e outras entidades assinam campanhas, campanhas, especialmente campanhas de televisão e mais fortes, né, vocês acham, como vocês acham que funcionam essas campanhas? É uma tendência mundial, o mundo todo usa campanhas, assim, mais agressivas para falar sobre o que acontece, principalmente para mostrar o depois. Essa última é um depoimento, uma delas é um depoimento emocionado de uma pessoa que observa, né, que estava na estrada no momento. Então, assim, eu digo que nós já fizemos uma pesquisa sobre isso uma vez, principalmente com jovens, que é o nosso grande público, e a gente viu que os jovens, dependendo do tipo da campanha, do tipo de agressividade que se mostra, eles não se identificam. O jovem se identifica com coisa bonita, ele olha para a campanha, por exemplo, assim, um carro batido. O jovem olha e diz, ai, que horror, imagina, isso não acontece comigo. Os adultos, sim, os adultos, porque eles conseguem se colocar naquele lugar, meu Deus, poderia ser meu filho, poderia ser outra coisa. Os adultos, sim, mas os jovens, eles não acreditam muito que aquilo vai acontecer. Com os jovens, ainda, o que mais funciona é tu emocionar, é tu falar, é tu mostrar a diferença que faz, o quanto importantes são os amigos, o quanto importante é a família, o quanto é bom estar vivo. Esse tipo de coisa, eles se identificam muito mais, e se identificam, nós tivemos um caso lá na fundação, que duas meninas muito jovens perderam os pais num assassinato de trânsito, aquelas coisas assim que jamais poderiam acontecer. E elas foram dar um depoimento. Nossa, os nossos voluntários ficaram assim, e nós percebemos que eles se identificaram muito com elas. Porque eles, é parte do desenvolvimento a gente não se identificar com a morte, com isso, com aquilo, com a finitude. Até pela negação, né? Exatamente, com a finitude. Quando eles escutaram o depoimento dessas meninas, eles disseram, meu Deus, poderia ser meu pai, elas têm a minha idade, sabe? Isso, isso faz com que eles repensem, e que eles segurem um pouco a onda, sabe? Esse tipo de coisa emociona e atinge mais o coração deles. É, a gente tem que investir, acho que em todas as frentes, né? Como ela disse, cada mensagem vai ter um, vai atingir um público. Então, todos os públicos têm que ser atingidos de todas as formas, né? Muitas vezes não é a melhor forma para um jovem, mas é para um adulto, para uma pessoa que ainda insiste, uma pessoa de mais idade que ainda é condutor, né? Então, a gente tem que ter todas as formas. Eu acho que no trânsito, a gente, é necessário um trabalho que dê conta de todos os nossos... Exato, e quanto mais agora que tem muitos mais ingredientes, tem muito mais ciclistas nas ruas, nas praias, acredito que tenham mais ciclistas. A questão dos skates, que a Ana falava antes, que tem muito junto com o carro, com o pedestre, com pessoas idosas, com crianças nas ruas, estão tudo cheio. E a questão do skate é uma coisa que está há muito tempo chamando a nossa atenção. Porque a gente trabalha muito em escolas e tem escolas com estacionamento para skate, onde os alunos, eles usam como meio de transporte. E esses jovens, eles têm 13, 14, 15 anos, né? Então, a gente precisa falar disso. A gente precisa pensar numa política de segurança para isso. A gente precisa pensar em espaços adequados para isso, em segurança para isso, né? Então, isso é muito importante. Ainda falando das propagandas, sabe que a gente sempre fala muito em jovens. A Fundação tem um comercial muito bonito que conversa com os pais e mostra para os pais a importância... Faz uma alusão do carro como se fosse uma arma. Que se ele não souber dar o carro, botar o carro na mão do filho dele, ele está colocando uma arma. Sim, sim. E isso precisa ser visto, né? Que se não for bem usado, né? E aí a gente pega todas as... Geralmente a gente vê as coisas do ponto de vista, né? Do local onde a gente está, né? Enquanto pai, enquanto filho, enquanto... Exatamente, né? Então, por isso que é preciso. Só lembrando, a operação, no verão também, né? A operação balada segura também está presente nas praias. Todas as praias. Tanto o litoral norte, isso. O litoral militar e também vai ter a presença da equipe de fiscalização do DETRAN, que estará presente, né? Fiscalizando. Estamos nesse... Litoral sul e litoral norte. Isso, nas zonas de balada, bem como... Nas praias. Nas praias, em qualquer lugar. Isso, está acontecendo em todas as praias. Importante. Tem a recuperação também, no verão, tem essa recuperação especial montada, para que também a gente dê conta... A gente sabe que as pessoas, a cidade, saem da cidade e vão para o litoral. Então, além, continua o trabalho de fiscalização da cidade, mas se intensifica também no litoral. E com tudo aquilo que o Código Brasileiro de Trânsito diz, e que no mundo inteiro, né? Que o maior deve proteger o menor e assim por diante. Mas, normalmente, as pessoas, quando estão no volante, elas parecem que isso apagou. É, tem dificuldade. E na praia, né? Parece que é terreno liberado, né? É, parece que estou de férias, estou de férias, posso fazer tudo. Não, mas eu estou... A gente tem que andar de chinelo, andar assim. Isso, isso, é. A gente cansa de viver. Agora, podia deixar o carro um pouco, né? E andar um pouco mais na praia, ficar um pouco mais na areia. É, infelizmente, as pessoas... Ou andar mais devagar, com mais tranquilidade, né? Elas se surpreendem de estar sendo fiscalizadas, muitas vezes ficam muito indignadas por estarem tendo que... Chamar um condutor ou ter seu carro guinchado. Ainda tem a briga da indústria da multa, né? Isso, muito, 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 né? Então, as pessoas, elas têm dificuldade de perceber que o errado é ele, né? Não é nós, nós não estamos fazendo nada, não é pessoal. A gente até brinca, olha, senhor, tem uma irregularidade. E não é porque está de férias, porque está na praia, que isso vai ser... vai se deixar passar, né? No momento que ele é parado numa blitz. Enquanto isso não acontece, ele, infelizmente, anda irregular. E que bom que temos muitas blitzes, né? É. Precisamos de muitas. Muitas mais em todos os lugares. Acho que isso que a Ana falou é tão importante. Não pode parar Porto Alegre, não pode parar porque foi pro litoral, sabe? O estado é todo, a gente precisa atender a tudo, né? E a gente sempre fala, né? A viagem segura, e claro, nós estamos falando de blitz, mas a gente precisa de estrada segura, sem buraco. A gente precisa de ambulância nas estradas. A gente precisa de que o trânsito seja visto como uma prioridade pública. Essa é a verdade, sabe? A gente precisa colocar isso dentro das políticas de prioridade, porque a gente não pode se conformar com mortes de pessoas em plena capacidade física, psíquica, né? Por questões de condensas e outras coisas. Não chega a morte, mas chega a uma mutilação. Ontem nós falávamos sobre isso na Fundação. Porque a Fundação, a gente trabalha com os grupos de apoio, a gente atende as famílias que perderam. Mas e as famílias que ficam amputados, lesionados, com lesões irreversíveis? O resto da vida que tem marcados isso. Isso muitas vezes não são das estatísticas, né? E uma coisa que a gente sempre diz, que antes das coisas acontecerem, a gente pode fazer muito. Depois a gente só pode tratar. E às vezes um tratamento muito dolorido. Por isso que tem que fiscalizar, tem que tirar das ruas quem está colocando os outros em risco, quem está se colocando, tem que melhorar as condições das nossas estradas, né? E tem que educar, gente. Educar é fundamental. E as pessoas terem esse, aprenderem a lição. Nosso trabalho é longo ainda. Mas obrigada. Já começamos, né? Já estão na entrada há bastante tempo, né? Vamos continuar. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no programa, pelas palavras de vocês e pelo trabalho que vocês realizam aí na vida, que é muito importante aí, né? Para a sociedade. Obrigada a você pela sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite e amanhã tem mais. Até lá.